flor, ave do paraíso. E aí eu vou começar a colocar os links, né? O link dessa live nos grupos, no Facebook, né? Porque muita gente se perdeu semana passada. Então, eu já vou colocando aqui... Deixa eu pegar o ao vivo aqui... Baixar o som... Tem o quê? Eu só tenho uma dúvida. Dizendo que... Aqui já está para compartilhar. Agora, começou agora. Nossa, que delante. Nossa, para mim foi instantâneo. Foi não, viu? Depois de meio segundo, quatro pessoas. Para mim foi normal. Que bom. E aí, gente, resolvei fazer essa ave do paraíso porque tem muita gente que ainda não fez, né? Então, a gente tem que tentar fazer algo diferente, né? Apesar que o pessoal gosta mais de rosas, né? Então, vamos lá. Família da Arte, né? O grupo maravilhoso que eu faço parte. Vou colocar logo, né? Porque aí já fica o pessoal. Já fica o pessoal, já. Eita, peraí que eu botei uma... Ao vivo, agora. Pronto. Família da Arte. Vou colocar lá no... No meu grupo de adolescência, né? Dos meus amigos de infância. Vou colocar... O que mais? Deixa eu ver... É... Daqui a pouco eu lhe explico. O diretor perguntando por que essa banana está aqui do lado. É... Deixa eu ver... Aldalemos, boa noite a todos. Boa noite, Aldalemos. Joana Dark. Boa noite. Joana Dark, Joana. Boa noite. Deixa eu procurar. Eu não estou conseguindo achar o... O chat? Não, o outro grupo aqui. Alex Alves. Alex Alves. Meu amigo, eu sempre falo das suas lives, do sábado e tudo mais. Apesar que eu nunca participei das suas lives, eu não vou negar. Mas um dia eu vou participar, vou querer olhar, né? Porque realmente eu estou em falta com muita gente. É muita gente me cobrando. E eu estou com muita encomenda. Então fica bem complicado pra mim, porque eu tenho encomenda de tapete, eu tenho encomenda de camisas. Estou em falta com muita gente. Eu faço blusas pra pessoal religioso, então é complicado pra mim. E tem que decorar também. E deixa eu colocar aqui no Facebook. As pinturas são maravilhosas, meu amigo. Quem falou? Alex. 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 Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. A gente... Elitaci Gomes, boa noite. Lito. Lita. Lita. Lita, minha amiga. Cadê você nas aulas? Nossa mãe, deixa eu ver aqui. Vou começar a responder. O diretor só vai pegar no tablet. Enquanto eu espero mais ou menos uns 10 minutos o pessoal vai entrar. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Rio de Janeiro. Deixa eu ver como é que está aqui vocês falando. Cinco pessoas ainda. Oito. Oito pessoas. Boa noite. Ana Regina. Pronto. Pode deixar eu agora na... Desculpa. Na... Como é? Respondendo. Aí depois você pega... Continua aí, porque aqui eu vou colocar a musiquinha nesse... Nesse tablet. Gente, Tarsísio. Boa noite, Tarsísio. Sueli Barros. Boa noite. Chegou agora, né? Sônia Moura. Boa noite. Ana Regina. Alex, Itaci Gomes, Aldaleno, Joana Dard, Joana. Boa noite, gente. Então, a gente... Eu sempre deixo uns 10 minutinhos para poder a gente começar. E eu nem botei o microfone, o fio por dentro hoje. Para ser mais rápido, porque eu me atrasei um pouco. Porque nós estamos... Estamos tendo culto aqui na rua. Então, é uma zoada muito grande, porque eles viram os caixas de som para cá. Então, é... Como é que se diz? Eu me atrapalho todo, porque eu fico tentando fechar toda a casa, né? Porque não pode ter som externo, que não é... Com... Como é? Como é o nome? Com direitos autorais. Isso mesmo. O diretor está atento. E aí, o que acontece? Tem que fazer uma live sem essas músicas externas, né? E a gente... E eu termino falando mais alto, para vocês não escutarem, não saem no som. E também coloco uma musiquinha aqui de fundo. Deixa eu ver se alguém entrou mais. Estamos ainda com oito pessoas. Gente, eu vou pedir uma coisa a vocês. Já que só tem oito pessoas na live agora, Eu vou pedir para vocês compartilharem no... No WhatsApp, no Facebook, né? Com seus amigos e tudo mais. Compartilha aí, Tassi. Que tu nunca compartilhou essas minhas lives. Entra lá no teus amigos, compartilha com o pessoal, né? O pessoal compartilha bastante aqui no... No Facebook, no... No WhatsApp, nos grupos e muita gente entra e diz assim... Olha, eu vi, acabei de entrar porque o pessoal compartilhou aqui. E que bom que eu consegui entrar pelo link. Porque muitas vezes... Muita gente não sabe entrar pelo YouTube. Só sabe entrar quando a gente coloca o link lá no YouTube. Ou... Lá no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp. Tá bom? Então, me ajuda aí. Jerusa está em Gaibu, aqui em Pernambuco, nas praias. Passeando. Já vi foto lá na praia, com as amigas. É... Segura aí. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Diretor top. Atento a tudo. Joana Dark. Muito obrigado, Joana. Eu não coloquei. Hoje nós temos pouca coisa pra se falar dessa flor ápido paraíso. Então, ela não tem muita coisa. É... Ela tem algumas curiosidades. Né? E... Eu não preparei nada, mas eu li algumas coisas antes de começar. E tem umas coisas interessantes. Então... É uma pintura que nós vamos fazer no tapete. Eu gosto de fazer tapete porque ela é maior. Só que hoje é laranja. E aí o pessoal vai dizer assim, olha, vai pegar nesse tecido laranja uma cor tão forte. Olha, eu já pintei uma pétala aqui de amarelo. Pra mostrar a vocês que pega assim tranquilamente a tinta, o amarelo no laranja, pega tranquilamente. Então, nós vamos pintar. A respeito do direito do tapete, o que é que tem aqui em cima? Porque essa bandana tá aqui em cima. Gente, é porque na hora que eu tô pintando, me dá uma fome. E aí, como eu não janto, né? Eu faço um lanchinho. Aí eu coloquei uma banana aqui do lado, assim. Aí, quando eu tiver pintando, eu vou... Adelino vai ali, né? Descascar a banana. Eu vou ficar comendo, falando e pintando. Então, assim, vai ser um disfarce aqui que vocês não vão nem notar. Porque, às vezes, bate aquela fome, viu? E, de tanto, falar também. Além de muita água que eu tomo, né? E o diretor também chegou, cansado agora do trabalho. Chegou até cedo. Já tomou banho pra acompanhar. E aí, a gente vai... Deixa eu ver quem mais. Alda Lemos. Já compartilhei. Muito obrigado, Alda. Sônia Moura. Compartilhei na minha página do Face. Oba! Ana Bela Romeira. Boa noite a todos. Ela tá dando boa noite, gente. Jerusa. Estou em Gaibu, mas estou de olho. Tô vendo. Já estou de olho. Boa noite, Ana Bela. Sônia Moura. Boa noite. É de Ana Bela, né? Eu acho que é o lugar que ela mora. Ana Bela, não é isso? Ou o nome dela é Ana Bela, porque ela tá usando o YouTube de alguém. Porque, às vezes, é a irmã, da sobrinha, do marido que ela tá usando, né? Não sei. E aí, a pessoa se apresenta. Olha, Ana Bela. Mas eu não sei se é o nome dela ou o local. Mônica Lucavoo. Boa noite. Boa noite, Adelino. Mônica. Ana Bela Romeira. É boa? Gente, então vamos lá. Olha, nós vamos usar, eu hoje, um pincel pituado número 00, certo? Vamos usar... Ana Bela é portuguesa, aluna de Zearantes. A Ana Bela, seja muito bem-vinda. Zearantes, arrasa. Aquelas aulas de rosas e aquelas surpresas na... Daqui a pouco eu vou falar dos nossos divulgadores, né? Nossos amigos que nos ajudam sempre. E agora eu tô divulgando, mas o pessoal que divulga o meu canal, porque a gente divulga muita gente, pessoal. Às vezes a gente entra, dá um boa noite, a pessoa às vezes nem fala o seu nome. Então, assim, eu vou divulgar Wagner, Val Prazeres, Zé Arantes, Fran Almeida, Anselmo Neu, Alex Alves, Shirley Sbergen, Anselmo... Já falei, pronto. Esses são os divulgadores que sempre falam do meu trabalho, do meu canal. Então, hoje a gente tem... Vou falar sobre eles. Aldenice Bonfim dos Santos. Aldenice, boa noite. Alexandre Saraiva Lima, boa noite. Alexandre Saraiva, boa noite, meu amigo. Sejam todos... Xirei, amigo. Sejam todos bem-vindos. Cleide, boa noite, amiga. Boa noite, meu amigo. Amiga, Shirley Sbergen, boa noite. Fábio, viajou, chegou toda revigorada. Boa noite. Quem? Noêmia Tereza. Noêmia Tereza, boa noite. Fábio e Roberto. Fábio e Roberto, boa noite, Fábio. Fábio é o esposo de... Boa noite, Milton e Adair, meu boa noite. Deixa eu falar, menino. Fábio é o marido de Cleide. E aí, Cleide Pimenta. Então, ele também está participando, me ajudando aí. Compartilhe nas redes sociais, porque realmente eu preciso dessa divulgação no WhatsApp, no Facebook. Sejam bem-vindos. E aí, depois de Fábio, foi quem agora? Graça. Boa noite. Graça qual? Graça Portela, seja bem-vinda. Muito boa noite, minha amiga. Fúvia Costa. Fúvia, da Família da Arte. Boa noite, minha amiga. É Shirley também, é da Família da Arte, viu, gente? Família da Arte, Shirley. Quem está aí é Fúvia, Shirley. Da Família da Arte, do grupo do WhatsApp, tá, gente? Dos pintores. Shirley Beguin fala aqui. Revigorada. E ainda não vi todas as lives. É, difícil, viu, amiga? São muitas lives. Quanto tempo que tu ficou fora, amiga? Acho que tu passou umas três semanas, né? Mais três ou quatro semanas, acho que foi um mês, eu creio. A gente sentiu muito só falta nas lives, viu? Gente, Shirley Beguin é conhecida como Shirley Beguin, rosas do Brasil. Ela tem um canal no YouTube justamente com o nome dela. Só 23 dias fora. 23 dias, foi bom, foi quase um mês, né? E aí, o canal dela bomba lá, porque é muita gente comentando, curtindo. As rosas dela são maravilhosas. Ela pinta com pintura, é, com tinta a óleo na tela, no chapéu, nas peças de MDF, no vidro. Então, tem muita ideia boa pra você curtir, você olhar lá. Então, comenta lá, porque ela responde a todos, tá? Eu mesmo, eu sempre que eu entro e comento as coisas dela, ela sempre tá respondendo. E vejo lá a sequência do pessoal. Então, todos nós temos que dar muita atenção aos nossos amigos, né? As pessoas que nós têm muita admiração pelo nosso trabalho, pela pessoa que nós somos. Então, assim, seja muito simpático, gente. Quem for pintor, é, quem for uma pessoa que tá bem disposta, assim, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Você tem que dar atenção às pessoas, porque muita gente, né? Ela admira, admira seu trabalho, admira a pessoa que você é. Então, você tem que ir lá, falar com a pessoa e você responder, né? A pessoa fica ali esperando. Então, sempre é bom fazer isso. Então, vamos lá. Nós vamos, é, mostrar. Vou falar da relação das tintas. Tô começando a gritar, porque aumentaram o som aqui do curto. E aí, eu tô falando mais alto. E, vamos lá. As cores desse trabalho da Flor Ávido Paraíso, nós vamos pintar com as tintas da Acrilex, verde pistache, verde pinheiro, verde pântano, púrpura, amarelo limão e branco. E essas são as folhas. E as flores são amarelo ouro, laranja, cerâmica. E eu esqueci uma cor, gente. Eu fiz a coisa, acordei e não tinha feito nenhum desenho. Então, hoje eu fiz o desenho e esqueci de uma cor chamada azul cerúleo. Pode ser o azul cobalto também, tá? E depois temos violeta, verde pistache, verde pinheiro, pântano, púrpura e branco. Isso também vai ter no talinho da Flor, porque tem aquela continuação. Então, vamos lá. Eu vou pedir para o diretor baixar aqui o celular. Diretor? Coloca aqui. O diretor tá cansado, gente. Ele ficou deitado. Vou pedir a mão na frente. Subi tua mão na frente. Isso é normal. E ainda tá virando pra lá. Pra bagunça. A bagunça do meu material. Não, não mostra não. É aqui, ó. Bota a cuidar quando bater no botão que tá aqui, ó. Tem que ir mais pra cá. Eu acho que eu botei a mão também. Peraí, peraí. Agora. Pronto. Veja aí. Esse a gente não precisa virar, porque vai gravar de lado mesmo. Veja como é que está aí em cima. Como é que você está vendo. Não, veja aqui, ó. Se tu ver ali vai dar um deleito, tu não vai saber. E aí eu vou colocar uma musiquinha, claro, pra dar um desfazio nessa zoada que tá lá fora. E deixa eu ver onde é que foi que eu guardei a música. E deixa eu ver. Qualquer coisa vocês me dizem aí, me digam, né? Me dizem, me digam se o som tá muito alto do que eu vou colocar aqui, tá? Um somzinho de meditação. É, meu filho, que é só meditação na casa, viu? E aí... Colocar uma musiquinha. E aí, gente, eu não vou fazer fundo nesse trabalho, tá? Eu vou deixar... Por quê? Porque como esse tapete já é uma cor escura, eu não tenho necessidade de fazer um... Um fundo, né? Que seria claro, que não vai pegar uma cor clara. E um escuro, que seria muito escuro e não ia sobressair as folhas, que seria um pouco mais escuro também. Ia ficar aparecendo com a tonalidade das folhas. Gente, a minha voz e o som que tá saindo aqui da musiquinha, dá pra vocês ouvirem, entenderem? Tá tudo tranquilo aí? Responda, por favor, que é pra poder a gente continuar e a gente começar. Vou, amor, deixa eu começar lá de lá de cima. Parou aqui, o Fábio Roberto. Newton, pinta com estudo do esporte. Como é? Ah, eu tenho feito, Fábio. A maioria das vezes, flores, porque é uma coisa que dá muita audiência, dá muita gente. As flores e paisagens sempre tem uma quantidade muito boa pra a gente ter esse público maior no YouTube. Então a gente precisa disso. Enquanto as flores estiverem dando bastante gente, e outra coisa, se eu fizer o escudo do esporte, não tem muita sombra, muita luz pra eu mostrar o meu trabalho. Então assim, ali é uma pintura mais simples. Então eu tenho que mostrar aqui um trabalho que tenha sombra e luz, entendeu? Então é isso. Boa noite, cheguei. Boa noite, quem? Thelma. Thelma, minha amiga. Thelma, te respeito, agradecendo o que você falou, que esse é muito especial. Ah, minha amiga, você que é muito especial, porque eu sempre gostei do seu trabalho, e eu nem pensei na minha vida em conhecer vocês assim, nas redes sociais, e ter um certo contato, e esse carinho de vocês para comigo. Então assim, você, igual prazeres, que eu sempre admirei, e vocês que também assisti até quando vocês passavam na TV e tudo mais, e hoje eu dou graças a Deus de ter vocês como pessoas queridas na minha vida. Gente, eu vou começar a colocar, então beijão pra tu, amiga. O verde pistache. Eu sempre coloco na sequência, tá, gente? As cores que eu vou usar. Minhas alunas gostam bastante, porque já fica mais fácil de entender. Eu vou chamar um pouquinho mais pra gente de tudo. Aqui? Claro. Mais ainda? Deixa eu dar o delay, não? Não. Não. Então eu vou colocar, eu vou colocar aqui, Joanice Sucupira, boa noite. Joanice! Boa noite, Joanice. Seja muito bem-vinda. Eu sempre falo, não é com Joanice, eu sempre falo com Joanice na, 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 no Facebook. Se eu não me engano, é ela que sempre curte minhas coisas, comenta, minhas pinturas, meus trabalhos. Mas eu agradeço, ouviu, Fábio, pela, pela, pela dica, mas realmente, assim, eu acho que vai demorar um pouquinho eu vou fazer, é, escudo. E mesmo assim, como é pessoas do Brasil todo, o pessoal não vai nem entender. Alguns sabem, né, sobre o clube do esporte, e alguns não entendem, porque são pessoas do México, é, graças a Deus, o pessoal participa. Às vezes o pessoal, é, não comenta, porque às vezes não entende o que eu estou falando, e eu falo muito rápido, né, e fica mais complicado ainda. Rejane Souza, boa noite. Rejane Souza, minha aluna, minha aluna presencial. Maria Alves, boa noite. Maria Alves, minha aluna que era presencial, mas, deu uma paradinha, mas futuramente vai voltar, se Deus quiser. Seja muito bem-vinda. E hoje, eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eu exagerei nas flores aqui, eu acho que eu deveria ter colocado só duas, eu coloquei umas, umas quatro. e aí, realmente, o diretor acabou de me lembrar, da, da, do clareador, que eu não coloquei, o clareador que eu uso, é mais para a gente não perder tempo, porque o tapete, ele chupa muita tinta, e demora muito mais, para a gente, trabalhar. Então, eu estou usando aqui, a tinta, no, na parte, realmente, não recebeu clareador, então, ele chupa muita tinta, e demora um pouco mais. Bom prazeres, minha amiga, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, e, muito obrigado, e me perdoe, você tem uma live hoje, deixou de fazer a sua live, para, para assistir, a minha, mas, eu poderia ter participado, da sua também, hoje, viu? Então, assim, eu poderia ter usado, aqui o tablet, para entrar na sua live, para, desejar tudo de bom, lá para você, e, estaria tudo certo, tranquilo, não teria problema, mas, muito obrigado, pelo que você fez, eu tinha uma, a pintura, para que, que eu tenho, estou usando aqui, um, um exemplozinho, do lado, eu vou colocar, o, o verde pinheiro, para dar uma pré-sombra, tá? Então, eu uso muito assim, eu coloco, uma sombra mais clara, depois, uma sombra mais forte, ainda, nos meus trabalhos, então, vou usar, o verde pinheiro, cuidado, para, Joalice, Joinha, boa noite, minha amiga, bem, aqui, nós temos também, meu Deus, há muito papel, em cima de mim, Maria Conceição, boa noite, Maria da Conceição, boa noite, compromisso demais, aqui, a minha amiga, não me falem, compromisso, e meio sumido, que eu também estou, viu, estou também, do mesmo jeito, pessoal, tem me cobrado, nas lives, também, e aí, realmente, gente, aqui tem uma dobrinha, e eu vou, colocar, o verde pinheiro, nessa dobrinha, vou suavizar, e aí, realmente, está bem complicado, para mim, eu já estou negando, o encomenda, que já estou com vergonha, tem encomenda, aqui, de, de três meses, de, que eu não fiz, não tive condições, de fazer, me dedicando, com os vídeos do YouTube, me dedicado, com outras coisas, e aí, complica, para a gente, né, fica feio, você receber o encomenda, e não entregar tempo, então, estou tentando, resolver isso, de alguma forma, negando, para dar tempo, de eu entregar, as outras antigas, né, então, vou começar, a colocar, o verde, cadê, gente, o verde pântano, e esse verde pântano, eu vou colocar, aqui embaixo, e um pouquinho menor, ele é um pouco, e alguns pontos, aqui, mais profundo, dessas dobras, não vou colocar em tudo, não, outra coisa, também, que essas, essas folhas, elas têm, um, elas têm, uns risquinhos, e eu vou, fazer, com um pouquinho, do verde pinheiro, certo, e ele é, na diagonal, vai ficar, uma coisa, bem discreta, não sei se, aí, eita, agora, não ficou mais discreto, mas eu vou suavizar, ele vai ficar, com esse verde pinheiro, vou suavizar, um pouquinho, com esse, ver, com esse pincel, e depois, eu venho, com o branco, para poder, a gente, colocar uma luz, mas antes disso, eu vou usar, um pouquinho, do amarelo, limão, que está na relação, aí, em alguns momentos, nós vamos ter, também, um pouquinho, do púrpura, eu acabei, de esquecer, o clareador, nessa folha, quando a gente, usa o clareador, já economiza, um pouquinho, da tinta, mas aí, daqui a pouco, eu venho, colocando, um pouquinho, do clareador, nas outras folhas, para ser mais rápido, aqui, nessa ponta, gente, eu vou colocar, o amarelo, o amarelo, limão, e depois, eu venho, puxando, na parte, mais clara, não é, por cima, das linhas, do pinheiro, ainda estou, usando o pincel, número 10, certo, ele é redondo, na ponta, língua de gato, e, vem agora, puxando, esse amarelo, entre os verdes, ele vai ficar, mais discreto, se tiver, o som estiver, muito alto, gente, vocês me avisem, Maria de Fátima, boa noite, minha amiga, seja muito bem-vinda, olha, tem muita gente, que eu converso, converso mesmo, pelo, pelo message, às vezes, dá meia-noite, às vezes, dá, como ontem mesmo, ligaram para mim, de, de, meia-noite e meia, e aí, a pessoa, às vezes, quer conversar, quer, saber alguma dica, de alguma coisa, então a gente, de alguma maneira, a gente tenta ajudar, também pessoas, que nunca fizeram, é, live no YouTube, precisando de ajuda, como é que você faz, me ajude, me ensine, me explique, é, então eu estou sempre, auxiliando, porque, há muita gente, por aí, vou pôr um pouquinho, de branco, só, só muito pouco, a, nessa parte, que está mais, para dentro, dessa, dessa, dobra, dessa, dessa folha, tá, então deu uma certa, luminosidade, ali, e, vou colocar, um pouquinho aqui, nessa barriguinha, dessa folha, e vou puxar, para a parte, mais clara, pronto, só vai ser, isso aqui, de branco, para a gente, não sobrecarregar, esse trabalho, então graças a Deus, é, fizemos a primeira folha, vamos fazer, a folha, mais maior, de grande, isso aí, brincando com as minhas, alunas aqui, que eu falo direto, isso, vamos pintar, a folha maior, ação, a, é verdade, olha, o diretor, tá vendo, é essencial, o diretor, tá, tá aqui comigo, que ele fez, assim, vai botar o clareador, vou, para economizar minha tinta, e aí gente, daqui a pouco, eu falo sobre esse clareador, que o pessoal sempre pergunta, vou derramar um pouquinho aqui, na minha tampa, para ficar mais fácil, vou molhar o local, da folha maior, deixa eu lavar o pincel, que já tá, já tem verde aqui nele, se for a questão do tapete, eu arrosto o tapete, é melhor, melhor do que, abaixar um pouquinho, água abaixar um pouquinho, tá muito distante, isso, certo, quer que eu segure, não, e aí, eu venho, pintando, com clareador, que é hidrocrio, ou sericrio, da, de serigrafia, e você dilui ele, com água, qualquer coisa, me procure, então, não falar novamente, que eu já falei, acho que mais duas vezes, a respeito disso, no mensagem, quem tiver meu whatsapp, que eu respondo, tranquilamente, tá, como é que você faz, para diluir, esse hidrocrio, ou sericrio, tá, porque as vezes, você não encontra, hidrocrio, só prazeres, usa marca, hidrocrio, é, o clareador hidrocrio, tá, que ela conseguiu achar, na cidade dela, mas eu uso aqui, o sericrio, que não tem cheiro nenhum, tá gente, mesmo que seja, de serigrafia, o rapaz explicou, que quando é, um, um clareador, o clareador, ele não vem, com cheiro, de como, como a tinta, de serigrafia, então, é uma tinta, tranquila, para você, trabalhar, ela vai, permeabilizar, o tapete, cru, esse tapete, que é, um tapete, é, de TA, né, que a gente trabalha, pronto, molhei toda a minha folha, e aí, vá, vá arrastando, e se eu borrar aqui, eu vou botar a culpa no diretor, arrastando o tapete, para botar no local certo, se eu errar, e aí, colocar, agora, sim, eu venho pintando, com o verde, pistache, venho com, um pincel, um pouquinho, menor, do que aquele, que eu estava usando, vou usar, aquele número 10, de novo, vou circular, essas pétalas, vou pintar toda a minha folha, ela vai ficar, ela fica mais fácil, de pintar com esse clareador, graças ao Vau Prazeres, a falar em Vau Prazeres, gente, olha, muita gente está me perguntando, se eu vendo, tapete pintado, se eu vendo projetos, de tapete, com tapete, e já o desenho, eu não vendo ainda, a você pode me vender, os tapetes, onde você compra, na sua cidade, gente, também não, não tem condições, porque aqui, o tapete é barato, mas quando vai enviar, para qualquer lugar do Brasil, sai muito caro, então, quando eu vou ver o valor, não compensa para vocês, então, o que é que acontece, nossa amiga, nossa amiga pintura, Vau Prazeres, além de fazer as lives dela, claro que ela tem tapetes, para vender, dos trabalhos dela, eu não posso vender os meus, porque os meus, sempre já estão vendidos, minhas alunas, eram duas, que recebiam esse trabalho, que elas pagam, e aí, agora são três, que recebem, cada semana é uma, então, Vau Prazeres, tem esses tapetes, para vender, já pintado, que são maravilhosos, os trabalhos de Vau, e também, tem a questão de, ela vende, os projetos, vende, os tapetes, e vende, os tapetes, também, riscados, então, vale a pena, porque, é muito complicado, gente, riscar esses tapetes, tá, eu aviso logo, porque, é uma coisa, é, nem todo carbono, pega, eu uso carbono, comprado em livraria, que é um carbono mais forte, mesmo assim, tem que tirar o excesso, você tira o excesso do carbono, passando um pano seco nele, no local da tinta, várias vezes, para poder, é, diminuir, boa noite, quem? Wagner Dutero, meu amigo, gente, é, deixa, eu vou terminar a história de Vau, que, eu vou entrar na história de Wagner, Mineiro, a Ival Prazeres, ela faz, né, ela entrega, ela faz entrega, ela manda para todo o Brasil, essas, esses projetos, então, vale muito a pena, tem, tem riscos lindos, trabalhos lindos, que ela faz, certo, e vale muito a pena, e os tapetes também, o bom que ela tem, de várias cores lá, o tapete, é só falar com ela, que Vau, coloca aí o seu telefone, porque, eu sempre indico ela, dou o telefone dela, as pessoas que me procuram, perguntando se eu vendo o tapete, e aí, eu não sei se o pessoal procura ela depois, mas, assim, eu sempre indico, e sempre dou o telefone dela, mesmo sem autorização, desculpa, viu, Vau, mas, eu sei que você, é uma pessoa que, esse telefone, deve ser um telefone que você usa nas redes sociais, né, do seu trabalho, então, eu sempre mando, gente, pintei essa folhona, e esqueci de um pedaço, que ela é enorme, ela vem até, esse local aqui, acabei de ver, então, Ival Prazeres, faz live, as lives de Ival Prazeres, é, terça-feira, às 20 horas, no YouTube, e também, no sábado, às 20 horas, no YouTube, tá bom, vou falar agora, de Wagnero Péro, gente, Wagnero Péro, tem dois dias também, que ele faz, a live dele, lá no, no YouTube, e, tem live, tanto de pintura em tela, com tinta óleo, tanto também, a outra live, com a aquarela, então, o trabalho de Wagnero, é maravilhoso, e ele é muito calmo, não é agitado como eu, que eu falo um pouco agitado, né, mas ele é bem tranquilão, é uma, ele coloca uma música, bem suave, então, vale muito a pena, e, na live de Ival Prazeres, a gente sempre fica conversando, e brincando, na live de Zé, na live de Wagnero, a gente sempre faz isso, né, Shirley, eu, Shirley, é joalice, pessoal que tem costume, de participar, das lives dos amigos, a gente sempre está brincando, conversando, né, participando, porque, quando o pessoal, começa a conversar, e participar, nas lives, isso pra gente, é maravilhoso, aí tem gente, que acha isso, um desrespeito, eu não acho não, tá gente, pode conversar, aí, que eu já vi gente, comentando assim, nossa, que desrespeito, pintor, pintando a lei, e o pessoal, brincando, não está prestando atenção, estamos sim, estamos sempre prestando atenção, no trabalho do pintor, tanto é que, quando a pessoa, pergunta alguma coisa, a gente vai lá e responde, porque estamos sempre atentos, gente, vou começar a colocar, eu vou usar um pouquinho, agora, do púrpura, antes que eu esqueça, o púrpura, Zé Arante, meu amigo, daqui a pouco, eu vou falar do seu trabalho, e do seu curso de rosa, gente, essa parte central, ela tem um pouco de púrpura, ele fica até um pouco rosado, na verdade, como púrpura, a tonalidade dele, é um rosa bem escuro, quase vermelho, então, a gente vai colocar, essa cor, para a gente fazer, essa, negura central, da folha, e depois, nós vamos colocar, o branco, então, a gente tem que tentar, imitar a natureza, e aí, eu vou limpar meu pincel, não vou lavá-lo, vou colocar um pouquinho, só do branco, no meio, para deixar ele, volumoso, é um talinho, volumoso, e aí, a gente, vai pronto, agora, se ele ficou, na tonalidade, rosada, como eu gostaria, como o rosa, não iria pegar, no, 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 no vento de stache, então, eu resolvi colocar, logo, o púrpura, que é uma cor mais forte, agora, eu venho, sim, eu quero falar, logo, também, as que esqueçam, de falar, algumas características, dessa flor, do paraíso, que eu, eu vou, falar a respeito, daqui a pouco, para vocês, ainda tem pedaço, de folha, aqui, tem um pedacinho, de folha, não posso deixar, de fazer, temos, que colocar, é, o clareador, para a gente, não usar, tanta tinta, né, nessa, nesse, nesse tapete, ele come, tinta, viu gente, ele, ele, chupa, ele, o diretor, diz, que eu não devo, desejo, chupar, a tinta, não, ele diz, o que, que ele, ele, absorve, isso, para ficar mais bonito, na live, e aí, e aí, ele ajuda, e a desliza, tinta, e aí, não perco, tanto, tanta, tinta, e tanto tempo, também, então, é mais rápido, porque eu fico, tentando, tapar, aqui, a, a, a trama, do tecido, né, do tapete, e aí, com esse, clareador, já ajuda, bastante, e aí, Zé Arantes, foi o que fundou, o nosso, Zé Ival Prazeres, fundou o nosso grupo, Família da Arte, sempre, eu vou falar, em todas as lives, enquanto eu puder, estou aí, divulgando, daqui a pouco, eu falar também, do meu amigo, Alex Alves, né, que é um cara, que está, sempre divulgando, gente, estou colocando agora, o Verde Pinheiro, tá, Beto Santos, Beto Santos, boa noite, seja muito bem-vinda, minha amiga, quem? Estou lá, falando dessas coisas, quem? Primeira vez, quem? Beto, Beto, é a primeira vez de Beto, seja muito bem-vinda, viu, e aí, gente, fala aí, muito bem-vindo, pessoal que está entrando, a gente sempre pede, né, para o pessoal dar um joinha, dar um like, né, vai lá e coloca aquele likezinho, bonitinho assim, o like para cima, para poder ajudar o artista, o pintor, a gente continuar nosso trabalho, que isso aqui é muito importante para a gente, divulgação do nosso trabalho, eu não estou divulgando o trabalho, para conseguir alunas, para dar aula online, porque eu não sei ainda, não sei nem imagino como dar aula online, porque o pessoal tem me perguntando, tem perguntado bastante, tanto no Facebook, muita gente pegando o meu WhatsApp, para perguntar sobre isso, e eu não sei fazer ainda, tem que ter um super computador, para a gente poder fazer isso, e eu não tenho ainda, um computador está desatualizado, e aí complica para mim fazer, sabe, então tenho que realmente analisar tudo isso, é dinheiro extra, é um dinheiro maravilhoso, mas no momento eu não posso, eu tenho que realmente esperar um tempo, gente, eu estou fazendo essa sombra, para poder a gente soltar, essas flores que estão, na frente da folha, espera aí que minha garganta, já está doendo, porque eu estou falando muito, e não tomei água, Marinaldo Correia, boa noite, boa noite Marinaldo, seja bem vinda, e aí você faz uma pontinha aqui, como se fosse a sombra mesmo, dessa pétala, que é pontinha aguda, assim um pouquinho, por cima do púrpura mesmo, não tem problema, depois a gente vem e repossa, ok? A Mônica perguntou, se eu fiz tapetes, e eu me disse, o tapete para pintar, é melhor colocar o clareador? Não, se você usar o clareador, o clareador é muito caro, você vai gastar uma quantidade, muito grande, de clareador, e essa tinta hidrocrio, ou sericrio, que você pode comprar, na loja de serigrafia, ela custa 34 reais, o pote, mas aí você vai usar, muitas, mas muitas vezes, porque ela vem, como se fosse uma pasta, e essa pasta, você dilui, pouca pasta, para muita água, e ele ainda fica bem cremoso, então veja, como ele fica aparecendo, como o clareador, da Acrylex, e ele gasta, a gente gasta no tapete, muito pouco, porque quando ele bate no tapete, ele não absorve tanto, mas ele fecha a trama, então ele é muito gostoso, de ser usado, e muito melhor, antigamente, eu usava, eu borrifava, um pouquinho de água, no tapete, mas às vezes, chegava a aquarelar, então, o que foi que aconteceu? de tanto, eu assisti live, com os amigos, né, Viva o Prazeres, indicando, né, esse clareador, vale a pena, assistir as lives de Val, por causa disso, e de todos também, não é só de Val Prazeres, tá gente, porque você aprende, aí pessoas assim, ah, eu não quero assistir live, de ninguém não, tô cansado, é tanta live, gente, melhor do que assistir TV, passa tanta coisa, ruim na TV, às vezes a gente, olha, eu vou circular toda a folha, tá, também, vou suavizar aqui, vou circular toda a folha, pra poder colocar as nervuras, ligando até, essa parte central, que eu coloquei, o, o púrcura, então, é muito importante, esse clareador, com uma mão na roda, como dizem, dizem muita gente, por aí, né, pessoal, é uma mão na roda, porque ajuda bastante, muito, ajuda muito, então, é, entrar no mundo da pintura, como eu entrei, que eu, eu dava aula, mas eu não queria, me expor, nem expor meu trabalho, né, não mostrava tanto, e, hoje, eu percebo, que é muito importante, pro meu trabalho, participar, com os amigos, participar, com os amigos, das lives, porque, você aprende, gente, né, eu já vi gente dizer assim, ah, eu tenho vontade, não, é muito chato, não é chato, não, é divertido, eu acho muito, gente, eu vou fazer aquelas nervuras, agora, com o verde pinheiro, é divertido, conhecer pessoas, conhecer, Maroca, Maroca, gosto muito de Maroca, ela sempre está, no, 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 no Facebook, né, curtir, trabalho de todo mundo, não só o meu, Maroca, Joalice, que sempre também está, curtindo, trabalho de muita gente, conversando com as pessoas, Joalice, Shirley, sempre está curtindo também, conversando com as pessoas, gente, eu esqueci de colocar aqui, um pouquinho do, do pinheiro, tá, vou colocar agora, eu já estou gostando, da, da folha, já gostei, dessas, dessas partes, que eu coloquei já, e eu estou achando, muito legal, eu não pentei esse trabalho, isso aqui é um, um tapete, que é de um conjunto de banheiro, não fiz a, a, o conjunto ainda, vou ter que terminar depois, claro, para entregar, que é a encomenda, Shirley falou, eu pergunto mais uma coisa, eu não vou ser explicado, é, clareadora, para clarear, não, é, ele serve para muita coisa, ele serve para impermeabilizar, o tapete, ele serve para deixar, o tapete molhadinho, e ele demora, ele demora, a, a secar, então, fica sempre, dá para fazer, essa, essa folha toda, assim, a tinta secar, então, o clareador, chegou, é, para mim, chegou, me ajudou bastante, deixa úmido, né, deixa úmido, o tempo todo, o, 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 o seu trabalho, a sua, a sua, a mesma coisa, amiga, quando a gente vai pintar tela, a gente usa, o, não usa o secante cobalto, deixa só, a, o óleo de linhaça, né, para deixar molhadinho, né, na pintura, a óleo, apesar que o óleo demora a secar, mas tem gente que ainda usa, o, a, o óleo de linhaça, né, e outras coisas, às vezes, um verniz, né, e, e, e ele demora a secar, para poder a gente ter mais tempo, né, de trabalhar com, com o que a gente quer, às vezes, a gente, é, sabe que vai mexer naquele local, dois, três dias, dependendo do trabalho que você está fazendo, então, a gente coloca o óleo de linhaça, né, e, na pintura em tecido, eu uso, no tecido de leão, eu uso, o, 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 o clareador mesmo, aí, no tecido de leão, o clareador, ele é mais, é, mais recomendado, aí, a menina disse assim, Milton, é, eu vou usar esse, esse clareador, que você está usando nos tapetes, no, nas, no meu tecido, olha, ele é um pouco, amarelado, esse, 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 esse clareador, ele é maravilhoso, para ter tapete cru, porque o tapete, ele é um pouco, é, amarelado, pintado, ou então, é pintado assim, né, ele é tingido, e aí, serve tranquilamente, mas, eu não recomendo, para ter sido, porque eu não sei, o que vai acontecer, eu ainda não pintei, não testei, e, vou usar agora, vou parar um pouquinho, para poder dizer, é, o, o verde pântano, aqui embaixo, vou dar mais profundidade, ainda faltou as nervuras aqui, a continuação, vou usar um pouco, aqui, o verde pântano, vou usar, aqui também, aqui, essa parte de baixo, é como se fosse a sombra, do final da folha, é como se o tapete, estivesse sombriando, é, por cima do, do, do trabalho, então, eu venho com o pântano, deixo bem escurinho, certo, e, o que mais, vou colocar nessas entradas, das flores aqui, entre uma pétala e outra, para dar mais profundidade, certo, vou colocar um pouco aqui também, que, às vezes, tem um local que, leva mais sombra, né, por estar, uma, uma flor bem encostada, podemos fazer também, uma sombra, mais forte, mais pesada aqui, para poder, você formar, uma sombra projetada, no seu trabalho, ali no meu, no meu trabalho, na minha, no meu exemplo, não tem, mas aí, você pode fazer isso, se você quiser, sempre colocando para lá, já que eu já imaginei que o sol estaria do lado de cá, então, você pode colocar a sombra projetada, não deixe muito forte, né, aqui, eu acho que exagerei, pronto, e aí, vamos com, é, mais verde ali, verde pântano, ainda estou com o mesmo pincel, número 10, tá, estou tentando, pronto, agora, eu venho com, o amarelo limão, entre uma, uma nevura e outra, eu vou começar a passar, esse amarelo limão, gente, ainda vou falar do, da, de Wagnero, de Zé Arantes também, Wagnero Pero, está com a novidade, no canal dele, ele vai fazer uma reformulação, lá, nas lives dele, estamos todos curiosos, porque, é, sempre quando a pessoa diz assim, olha, que vai ter novidade do meu canal, a gente fica, esperto, né, esperando aquele, aquele dia, aquele momento, e, é muito gostoso, assistir as lives de Wagnero também, né, tem muita novidade, tem, tem muita, dica, ele sempre dá dica, sobre muita coisa, então, gente, assistam lives, porque, eu sei que, o pessoal já está, um pouco abusado, de live, mais, cada pandemia, eu já vi muita gente dizer assim, ah, já assisti tanto, gente, mas é melhor do que assistir TV, tem muita coisa ruim passando na TV, né, conheço muita gente, até que diz assim, olha, eu tenho depressão, e eu estou bem melhor assistindo as lives, do que, eu assistindo a TV, porque só tem coisa ruim passando na TV, né, a gente só vê problema, discussão, problemas de, Simone Bezerra, que milagre, a gente não precisar, ligar para você, para avisar, dona Simone, é minha aluna presencial, tá gente, e aí, seja bem-vinda, boa noite, Heitor, então é o sobrinho dela, e aí eu sempre falo com ele, porque ele fica doidinho lá, esperando a gente falar com ele, Heitor, boa noite, Heitor, e aí a gente coloca, essas nevuras, colocam um pouco de som, de luz, de sombra, foi ó, de luz, com o amarelo limão, pode ser o amarelo canário, mas o amarelo canário, aqui ele vai desaparecer um pouco, por causa do, do, do vento pistache, também por causa das outras cores, e o tapete ser escuro também, gente, eu vou começar a colocar, uma luminosidade aqui, de branco, passando por cima de tudo, tá, eu vou colocar esse bravo, apagou ali o local, do, do, das nevuras, bem, ele vai ficar, com essa luz, tem que fazer por cima, ah, então não era necessário fazer, o, as nevuras ali, não, a gente tem que fazer, para não dar uma diferença, né, então, nós temos que, essas partes mais claras, para dar um certo reflexo, e também, para a gente conseguir, uma luminosidade maior, e um volume maior, nesse tapete, nessa folha, certo, então, vamos para a próxima folha, e a última, né, que o restante, faz parte da flor, vou usar o meu clareador, e aí, deixa eu ver, se está aparecendo, diretor, que a gente tinha puxado, mais para lá, né, eu puxei agora, um pouquinho mais para cá, pronto, coloquei o meu clareador, deixa eu botar mais um pouquinho, aqui na ponta, ele vai impermeabilizar, ele vai reter mais tempo, para poder eu conseguir, colocar, Sônia Moura, Sônia Moura, seja muito bem-vinda, cheguei, boa noite, Edilza, boa noite, Edilza, seja muito bem-vinda, Quitéria, boa noite, gente, quem é, por favor, da Família da Arte, e, coloque aí, olha, eu sou do grupo, do WhatsApp, Família da Arte, dos pintores, né, somos uma família, viu gente, a gente chama Val, de Mãezona, porque, é uma mãe mesmo, Zé Arantes é um pai, porque, ajuda todo mundo, na, no, 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 no grupo, né, com qualquer, qualquer dica, qualquer, coisa que você queira saber, né, me embolei todinho agora, para falar, qualquer dúvida, isso, achei a palavra, e aí, Val também, me ajudou bastante, Zé Arantes, me ajudou muito também, todo mundo, Shirley, meu Deus do céu, são pessoas que me ajudam muito, além de divulgar meu trabalho, pessoas que me dão dicas, me dão orientações, sobre o canal, sobre o meu trabalho, porque tem muita gente por aí, que não gosta, né, de receber dica, porque parece que, porque alguém está mandando em você, eu não, eu adoro, tá, pode dizer, olha, faz assim, faz assado, então, eu gosto bastante, tem coisa que dá para a gente fazer, e tem coisa que não dá, porque, às vezes, não é, é a questão de condição, né, que eu falo de condição, é, é dinheiro às vezes, mas, graças a Deus, são pessoas, essa folha, ela está de ladinho, e ela dobrou para cá, então, ela não tem, ela tem as nervuras dela, mas não tem, é, como essa aqui, uma aba, tá, então, eu vou circular, toda esta, e a pergunta, como eu faço, para diluir meu clareador, para aumentar a quantidade, bem, qual é o clareador, que você está falando, o que tem, se for o clareador, da Acrilex, que a gente usa no tecido, é, eu não aconselho usar no tapete, porque gasta muito, se for esse clareador, que eu estou usando, é, é, vou fechar aqui, vou fechar aqui, para poder mostrar a vocês, que da outra vez, eu mostrei na live, deixa eu colocar aqui dentro, né, para não perder, que isso aqui, para mim é ouro, tá, e, vou fechar, para mostrar a você, a quantidade certa, de água, e de clareador, e, pronto, aqui está, vou ter que fazer assim, né, tá certo aí, para mim, ah, tá, que legal, então, esse clareador, enquanto eu vou falando aqui, vou, vou, vou mostrando, vou falando, e, mostrando, falando, e pintando, isso, e aí, é o seguinte, você vai, diluir, o sericrio, ou hidrocrio, com, esta, porcentagem aqui, colocar duas de água, é de um, para, dois, é um de sericrio, e dois de água, certo, e aí, você vai misturar, e vai bater, bastante, para que, ele, é, fique bem, cremoso, e molinho, que não, não deixe ele grosso, que realmente, ele grosso, não fica legal, para ele, colocar no tapete, aqui tem uma, uma certa, a ondulação, que eu vou colocar, e vou colocar as nervuras, aqui na, na folha, Karine Soares, Karine Soares, seja, seja bem-vindo, a minha amiga, é, eu estou nas folhas, ainda, e eu nem sei, o tempo que eu estou levando, nessas folhas, hoje, gente, olha, val prazeres, ela cedeu hoje, o dia, ela, para poder, assistir a minha live, mas, ela vai, concluir um trabalho lindo, maravilhoso, na, na, por esses dias, então, vai lá, curte o canal dela, né, se inscreve, para não perder, as coisas de val prazeres, e, chileis, beguem, chileis, beguem, beguem, chilei, com, s, h, i, r, l, e, y, s, beguem, s, b, e, g, h, e, m, rosas do brasil, pode escrever lá, chilei, rosas do brasil, que você consegue entrar, e, também, vai o prazeres, pintura em tecido, vou colocar, gente, agora, um pouquinho do, amarelo e limão, então, os dias de Wagner, que eu esqueci de dizer, Wagner, tero, é, pintura em tela, na segunda-feira, às oito horas, e, também, aquarela, pintura aquarela, na sexta-feira, às vinte horas, no YouTube, temos também, o marido de Valprazeres, que ele faz, que está dando cursos, de, de, de rosas, ele fez, toda, uma, uma explicação, sobre a estrutura, da, da, da rosa, do, das folhas, e tudo mais, e, o trabalho ficou, maravilhoso, de desenho, e, depois, ele começou a fazer, a pintura em tela, tudo que ele, passou para a gente, então, não percam também, porque é maravilhoso, e, essa aula está acontecendo, no sábado, às oito horas da noite, tá, então, amanhã, teremos, é, Zé Arantes, mostrando, a, tudo que ele, nos ensinou, sobre as rosas, no, no YouTube, foi um curso, tem lá, viu, tá aberto ainda, ele ainda não fechou, então, corre lá, antes que ele feche, assiste, porque, vai que ele, né, fecha, a, a, esse curso, né, e vai ficar só, para os assinantes dele, então, é melhor assistir logo, para não perder, terminamos, graças a Deus, nossas folhas, né, eu acho, que ficou legal, deixa eu colocar, um pouquinho mais, de, púrpura, aqui, aqui, onde eu bati, com o verde, vou colocar um pouquinho, um pouquinho de verde pântano, que eu esqueci de colocar aqui, para poder soltar um pouco mais, essas duas folhas, coloquei mais, verde pântano, aqui, soltei mais, lavar meu pincel, vou trocar, deixa eu fechar minhas tintas, aqui, verde, e também, meu amarelo limão, apesar que, daqui a pouco, eu vou dar alguns retoques, porque, às vezes, é necessário, e vamos começar, com as pétalas, amarelas, é, meus pincéis, deixei o meu, onde é que estão, tomar uma aguinha, ateliê, Nádia Cordeiro, ateliê, Nádia Cordeiro, Nádia, seja bem-vinda, Nádia, tomar uma aguinha, seja bem-vinda, minha amiga, então, gente, e aí, nós também temos, Zé Arantes, que faz a live dele, da pintura em tela, na quarta-feira, às 20 horas, vou pintar, gente, essas pétalas aqui, tem uma, que a gente não deve pintar, é, essa parte, que vai ser azul, e violeta, então, essa partezinha, da ave do paraíso, a gente não vai pintar, de amarelo, então, tem que ter cuidado, até eu, vou marcar agora, porque, como eu estou distraído, conversando com vocês, eu vou colocar, o azul cerúleo, que eu não botei na relação, que eu esqueci, que eu estava correndo hoje, para fazer o desenho, terminei esquecendo, já coloquei, o azul, e vou começar, a pintar de amarelo, ouro, esse, essas pétalas, tá, então, aqui, são, vou fazer todas, essas pétalas de amarelo, para depois, a posição que eu estou, está horrível, de chegar ali, mas, eu vou conseguir, e também, às vezes, eu não enxergo, por causa da distância, mas, eu estou conseguindo, pronto, gente, a ave do paraíso, ela, ela, originalmente, ela, veio da África do Sul, tá, ela, uma, uma flor, muito exótica, e ela é da família, das helicônias, quem conhece a helicônia, são aquelas flores, bem exóticas, que o pessoal compra, para decorar a casa, festas, né, principalmente, recepções, às vezes, muita helicônia aqui, tem vários tipos de helicônia, e, a ave do paraíso, é justamente, faz parte das helicônias, e ela, é uma, uma flor, muito exótica, porque ela, é bem diferente, né, ela, não tem pétalas, como a rosa, como a margarida, então, ela é considerada, uma flor, uma flor exótica, e ela, para você fazer a muda dela, você tem que, Adriana Cordeiro, boa noite, seja muito bem-vinda, e aí, o pessoal, usa, essas flores, como decorativa, no jardim, né, a gente, eu mesmo, eu sou louco, para comprar, uma, um ave do paraíso, quem tem, é minha amiga, aí, está sendo a ferro, então, professor, quanto é o risco, é, pois é, eu não, eu, esse risco, eu não vendo, ele está, eu cedi ele, lá no meu Facebook, pode procurar no meu Facebook, é, Milton, Correia, Ró, Milton, separado, Correia, Ró, né, é, e aí, você vai encontrar lá, tanto o desenho, quanto as cores, é como se fosse um projeto mesmo, você pode acompanhar, assistindo depois, esse trabalho, então, vou usar agora, o laranja, e o cerâmica, nessas pétalas amarelas, então, venham com laranja, vou colocar na parte de baixo, ah, mas o tapete é laranja, certo, mas só que, a gente tem que deixar, essa tonalidade, vizinha, mais embaixo, mais alaranjado, vejam que o laranja, aparece, mesmo no tapete laranja, porque esse laranja do tapete é diferente, então, a gente pode colocar, assim, o laranja, e ainda venham, com a sombra, mais escura, com o cerâmica, vou separar, essas pétalas, e ainda venham, colocando o branco, o mais demorado, são as folhas, então, esse trabalho de hoje, eu penso, que, não vai ser, tão demorado, que horas nós temos aí, senhor diretor, nove e dois, tem uma hora, para pintar, as flores, não, aí nas flores, eu não vou colocar, gente, o clareador, porque, ele também, ele dá uma certa clareada, na, como eu quero que esse amarelo fique bem forte, então, nesse caso, aqui, eu não usei o clareador, tá, vamos com o branco, veja que é rápido, é simples, vou começar com o branco na ponta, e ele vai acender agora, esse amarelo, vou puxar, risco um pouquinho, deixo um pouco riscado, é, o senhor, meu amor, é que é pão de queijo, deitinho, ai, nossa, eu adoro pão de queijo, você é de Minas, que às vezes tem um pão de queijo, é o pão de queijo de Minas, não é maravilhoso, então gente, é, eu gosto de fazer pão caseiro, tá, adoro fazer pão caseiro, e, apesar que a gente, faz tempo que a gente comprou uma máquina, né, que a gente já coloca tudo lá, e ela faz, mas eu adoro fazer na mão mesmo, ai, você coloca, até o horário que você, quer que o pão esteja pronto, e ai, você, quando acorda, tá lá o pão quenquinho, pra você tomar seu café, então, eu estava louco pra comprar, antes da pandemia, a gente conseguir comprar, e, muito bom, muito bom mesmo, e ai, eu vou riscar um pouco, eu estou deixando um pouco branco aqui na ponta, pra ficar um pouco diferente, pra deixar mais aceso esse, ah, ela não, ela que fez, porque, é, muita gente faz, maravilhoso, eu adoro pão de queijo, e agora, me deu fome, você falou no pão de queijo, mas, hoje, eu tenho uma coisa, aqui do meu lado, eu coloquei, pois não deu tempo de jantar, e a gente sempre deixa, para jantar depois, e ai, eu coloquei uma banana, aqui do lado, vocês nem, não estão vendo, mas, daqui a pouco, eu vou falar, eu acho que, espero não falar de boca cheia, gente, eu vou usar esse azul cerúleo, para fazer, essa parte, do, da, da, da árvore do paraíso, né, vou pintar, não tem na relação, me perdoe, porque, realmente, eu esqueci de colocar esse azul cerúleo, ou cobalto, eu coloquei o violeta, mas, eu não coloquei o, então, vai levar esse azul, e vai levar um pouco de violeta, também, para não ficar tão azul assim, e ela tem esse azul, tem uma tonalidade azul, mas, tem, também, um pouco do violeta, se você prestar atenção, ele aparece um pouco, violeta nela, então, vou colocar o violeta, aqui embaixo, certo, e vai ficar, um efeito legal, aqui, eu não sei, se no vídeo, que vai mostrar, para mim, está bem legal, e, o branco, no meio, eu não estou colocando, nas pontas, só isso, e está pronto, tem também, esse buraco, aqui, esse corte, arredondado, aqui, como se fosse um buraco, que tem que fazer, também, vamos fazer, o talo, o caule, né, eu tenho que mudar, minhas, minhas, palavras, para não ficar, tão feio, fazer o talo, não, eu vou fazer o caule, que é mais bonito dizer, é, aqui no, dessa flor, que está por trás, então, essa flor, tem essa folha, como se fosse uma folha, mas faz parte da flor, e esse caule, aqui, bem grosso, tá, ele é bem largo, então, nós vamos colocar o clareador, para molhar, porque aqui é maior, o local, venho com o clareador, molho local, e aí, isso ajuda, bastante, a você, é, não, não usar, tanta tinta, né, não perder tinta, venho com, um verde pistache, vai ter um pouco, de violeta, gente, nesse caule, eu vou colocar, um pouco de violeta, venho com o verde pistache, eu, antigamente, eu comprava muito tapete, amarelo, rosa, azul, claro, mas aqui, o pessoal, não está fazendo pedido, desses tapetes, porque diz que, não está tendo, muita saída, por enquanto, então, estou tendo dificuldade, eu só achei, da cor laranja, e azul, e branco, e branco não, cor de tapete cru, para poder, fazer as lives, então, eu peguei, esse conjunto banheiro, que o diretor gostou da cor, que ele gosta de laranja, e aí, a gente trouxe, esse conjunto de banheiro, que nem fiz as outras peças, ainda, ainda tem que riscar, o desenho, minhas alunas, dizem que eu falo demais, nas lives, essa gente, mas eu tenho que falar, tem que dizer, o que eu estou fazendo, se tu falar muito, e a gente tem que entreter, as pessoas, as pessoas, não podem ficar sozinhas, a gente tem que falar, tem que explicar, qual é o pincel, estou usando o pincel número 10, de novo, voltei para ele, as cores, muita gente acompanha, às vezes não acompanha, durante a live, porque o pessoal, diz que eu pinto muito rápido, eu não acho que eu pinto rápido não, mas, há muita gente, diz que eu pinto rápido, e aí, a gente tem que deixar, tudo prontinho, porque quando a pessoa, for assistir, para fazer o passo a passo, em casa, dá tudo certo, porque eu sempre estou falando, as pintas, os pincéis, a gente tem que falar tudo, pronto, e aí, venho com o verde, o pinheiro, coloco aqui embaixo, venho subindo, com o pinheiro, vou tentar colocar, bastante pinheiro aqui, subo com o espinheiro, pintando no caldo todo, aqui ficou uma pequena falha, eu vou passar, pronto, venho fazendo a sombra, uma pré-sombra aqui, vou descer com o espinheiro, vou descer, vou subir, com o espinheiro aqui, suaveza, ou esfuma, ou esfumaça, seja lá como vocês gostam de chamar, cada um tem uma forma de dizer, e aqui eu vou fazer, o que eu fiz aqui, vou deixar um pouco marcado, aqui também, venho colocando aqui, dos dois lados, porque acho, tem uma sombra aqui do lado, e venho colocando aqui, do lado de cá, eu vou começar a colocar, o violeta, o verde pântano, desculpa, verde pântano, na parte de baixo, gente, daqui a pouco, eu vou falar de Anselmo Nil, tá, é outro divulgador, uma pessoa que pinta maravilhosamente bem, no dia de domingo, tá, que terminei falando, então vamos continuar falando, e aí, dia de domingo, as, as, deixa eu ver, eita, deu um branco agora, quando a gente tá fazendo live, a gente tem que ficar, por isso que eu anoto tudo, às 15 horas, às 15 horas, ele tá ainda no Facebook, mas ele vai, se Deus quiser, para o YouTube, que ele já chegou a mim inscrito, e eu até agradeço a vocês que participaram, né, do, compartilhando, ajudando, né, a divulgar, o canal de Anselmo Nil, e ajudou bastante, agradeço muito a Deus e a vocês, e foi maravilhoso, agora ele tem que, tem as especificações, que o YouTube pede, e aí tem um tempo, eu vou fazer, um corte, com o pinheiro aqui, esse caule, ele tem uma coisa, ele vem circulando, para poder sair a flor, então ele tem, um cortezinho aqui, e eu venho, para cima, com esse pinheiro, um pouquinho, não precisa ser muito, então ele vem, enrolando, ou desenrolando, né, venho agora, com violeta, nesse caule, na parte de baixo, vamos deixar ele, com, esse aspecto, meio violeta, vou puxar aqui, vou puxar aqui, vou colocar o violeta, aqui do lado, vou colocar o violeta, aqui do lado, vou fazer umas manchas, aqui, vai dar uma certa diferença, são algumas características, que a gente tem que colocar, para poder as pessoas olhar, e dizer assim, olha, é uma helicônia, entendeu? então, tem este, vou colocar um pouco, desse violeta aqui, só um pouco, e agora eu venho, com amarelo, limão, coloca aqui, na tampa, ele não é tão marcado, aqui, com essa, oi Luciano Andu, estávamos falando hoje, sobre encomendas, e conjunto tapete, mas aí, como eu estou sem tempo, minha amiga, realmente, aí eu expliquei a ela, nem posso pegar, revisa, seja bem-vinda, já está, porque o pessoal, às vezes, já está perdendo coisa, pela minha pessoa, ah, é, Adelino está aqui do lado, o diretor, hoje ele chegou cedo, graças a Deus, para me ajudar, gente, eu vou colocar, o amarelo, limão do lado, e vou puxar, para a parte mais clara, não é para passar, por cima, do violeta, e venho fazendo isso, do lado de cá, peraí, tem um pedacinho, de tempo aqui, no pé, colocando do lado de cá, e puxando também, para a parte mais clara, não é para, não é para, apagar, o violeta, não apaga também, essa linha, acho que tem aqui, amarelo, limão demais, tirei o excesso, e vou colocar um pouco mais aqui, pronto, já ficou com aspecto, de, de circular ali, vamos para, a próxima flor, que vai ser essa, ela, quando está ficando, mais velha, essa flor, ela fica com um local, mais escuro aqui, que seria um vermelho, um púrpura, nós vamos fazer diferente, aqui é uma flor mais nova, onde ela está, verde, esse local que sai as pétalas, e aqui, essa e essa, é uma flor mais madura, então, além dela, dar essa flor, para o lado de cá, ela sai um talinho, e coloca mais outra flor, do lado dela, saindo do mesmo local, onde sai as pétalas, então, quando ela está nova, ela coloca, só esse cacho, mas, às vezes, quando ela fica mais madura, ela coloca vários, um subindo, para, é um, acima do outro, então, vamos lá, vamos continuar, pintando de amarelo ou ouro, como a gente fez, vou tomar minha água, esqueci de colocar o branquinho aqui, vou colocar um branco aqui, não estou colocando o branco na ponta, na ponta que eu falo aqui no contorno, e aí, vamos pintar de amarelo ouro, Adriana, a cor de luz que tem essa flor de jardim, eita, é maravilhosa, aqui a gente, eu vejo muito, nos parques, o outro dos dois irmãos, que é um zoológico, que nós temos, aqui em Pernambuco, e também, em Garanhuns, não, mas assim, já vi, quem tem essa flor, doado do paraíso, é Thelma, Thelma Menezes, que ela está aí, assistindo a live, eu estava na casa da mãe dela, que eu dou aula na casa da mãe dela, lá no Janga, aqui em Pernambuco, e aí, ela comprou, ela e Rose, a irmã dela, compraram, essa helicônia, né, do paraíso, e eu não sabia, que era a do paraíso, mas quando passou um mês lá, e aí a flor começou a abrir, começou a surgir aquele, aquele tal, aquele, aquele caule, e aí mostrou a, a árvore do paraíso, eu tirei tanta foto, eu nem sei onde está as fotos, que eu tirei, que eu sou fascinado por essa flor, por essa aí, por tantas e tantas outras flores, né, porque nós temos, muitas flores lindas, né, Schillensberger mesmo, me mostrou uma flor, que ela pintou muito bonita, que no momento, agora eu estou até, esqueci do nome, Schillensberger, se você estiver escutando aí, ela é aquele cacho, de flores bem delicada, e aí se você estiver, escutando, comentar aí o nome da flor, e aí é linda demais, agora eu não sei, se eu sei pintar essa, que Schillensberger pintou, ela é bem complicada, ela é um cacho, de flores pequenas, e, é, eu acho ela muito, tem muita coisa ali, para você mexer, numa live, só dá para fazer um cacho, e algumas folhinhas, assim, bem rápido, então, vou usar o pincel agora menor, de número 6, para começar a colocar um pouquinho do laranja, olha aqui, já secou, vou começar a colocar o laranja, para separar um pouco, aqui, puxar para a ponta, a mesma coisa aqui, só que do lado, e também, aqui, venham com o laranja, na parte inferior, encostando nessa, nesse caule, né, que tem uma subfolha, vamos dizer assim, puxa o laranja para cima, eu estou com vontade de fazer uma coisa, mas eu quero a ajuda de vocês, eu, faz tempo que eu estou para fazer, sorteio, uma vez no mês, né, minhas alunas, não sei se vão gostar, porque elas compram esse tapete, né, esses tapetes que eu pinto, e aí, uma vez no mês, eu quero fazer sorteio, e mandar para qualquer lugar do Brasil, agora, no caso, poderia ser só do Brasil mesmo, que para fora, seria caríssimo para enviar, e aí, eu não sei como é que faz o sorteio, na live, né, o diretor teria que estar presente, e atento para pegar o nome de todo mundo, para a gente fazer no final, o sorteio, para quem estivesse presente ainda, então, aqui eu vou colocar o branco, tá, e aí, por favor, se alguém tiver uma ideia, ou souber de algum programa, alguma coisa assim, me, me avisem, porque realmente, eu queria muito, presentear vocês, com esse sorteio, de algum tapete, ou um pano de copa, que eu fosse fazer na live, aí no final, eu iria sortear, aí seria bem legal, porque seria mais divertido, seria uma coisa diferente, faz tempo que eu estou para fazer isso, mas eu ainda não descobri, é, como fazer, a gente viu, uma pessoa fazendo, no, no Instagram, mas eu não descobri, como se faz aqui, numa live, no, no YouTube, então, por favor, quem souber, me procura, no, no, no message, no WhatsApp, ou comenta aí mesmo, agora, me dá uma explicadinha, que realmente, seria bem legal, né, fazer essa, compartilhar com vocês, né, o trabalho, né, muita gente diz assim, nossa, que lindo, aí às vezes a pessoa, quer comprar, e não pode, porque, como eu tenho que repassar, para minhas alunas, que elas sempre compram, então, não dá, mas aí eu falaria com elas, conversaria com elas, uma vez no mês, eu faria esse sorteio, então vamos lá, vou colocar o azul agora, o azul cerúleo, estou usando o pincel do número 6, ele é bem pontiagudo aqui, tá, o diretor está dando uma olhadinha aqui, nas mensagens, para ver se alguém comentou a respeito, do solteio, se alguém souber, e... Sileide Maria, boa noite, lindas todas, qual não? Sileide Maria, Sileide, boa noite, Sileide, Sileide Maria, Sileide Maria, como é que você está, minha amiga, não é Sileide, irmã de Cleide Pimenta, Sileide agora, vai fazer, está na novela, eu não sei onde é a novela, mas, ela, eu não sei se ela está fazendo algum, parte de grupo de teatro, de atores, eu sei que ela está empolgadíssima, na novela dela, ela já está encenando, vai me avisar, quando tiver tudo pronto, pronto, estou colocando violeta aqui, tá, gente? Vou misturar um pouco, nesse azul, para esse azul não ficar tão forte, e ele tem um pouco de violeta também, e venham com um pouquinho do branco, no meio, não deixa muito forte esse branco, no meio, e agora, vou pintar, essas flores daqui, do lado de cá, para que eu não estou gostando, daqui desse acabamento, vou colocar mais, pinta aqui, pronto, agora sim, eu venho com o amarelo ouro, venho, deixa eu tirar esse pedacinho de pintar, depois que eu pintar, essas pétalas aqui, eu vou fazer todo esse caule, e aí vocês já vão ter uma boa ideia, dessas flores principais aqui, para depois eu terminar, essa do lado de cá, que está mais perto de mim, e aí estou usando agora, o pincel número 6, porque o local que está aqui, é menorzinho, as flores, as pétalas dessa flor, ela é mais estreita, então eu vi falando para minhas alunas e alunos, gente, pétalas, local menores, pincéis menores, locais maiores, pincéis maiores, a gente tem que sempre pensar dessa forma, coloca agora o laranja, puxa para cima, deixa um pouco riscado, se possível, risca um pouco, venho com o cerâmica, coloca um pouquinho também, para fazer uma sombra mais forte, separa essas duas pétalas, e puxa para cima, e vou usar, um pouquinho do branco, para separar aqui, pronto, vou colocar um pouco mais de amarelo, aqui, para fazer um bom acabamento, pronto, venho agora com o azul cerúleo, ou o cobalto, quem quiser usar o cobalto, que às vezes a pessoa não tem, né, o cerúleo, mas tem outro, eu sempre dou para minhas alunas aqui, duas opções, eu sempre digo assim, olha, usa o vermelho tomate, ah, eu não tenho, uso o Natal, tudo bem que não é a mesma coisa, né, às vezes a pessoa não está com aquela tinta, naquele momento, né, então, pegamos algum vermelho, que se assemelha a outro, vermelho fogo, vermelho, vermelho vivo, então, são cores um pouco parecidas, então, eu dou mais opções, às vezes eu digo, olha, verde tal, ou verde tal, ou verde tal, eu saio colocando vários verdes, que às vezes as alunas, né, não tem tempo de ir na cidade, para estar comprando tinta, então, tem aquela determinada cor, né, sempre dois desenhos anteriores, sempre no começo do mês, então, elas compram, para poder a gente fazer as alunas, que eu vou passar só um pouquinho de branco, para você virar, Anderson, seja bem-vindo, meu amigo, manda um abraço aí para a Emília, um beijão para o seu filho, que está uma fofura, está bem gordinho ele, e aí a gente vai colocar o clareador, nesse caule, nessa subfolha aqui, onde saem as flores, e esse clareador, vai te ajudar, para quem trova, ah, por falar nisso, para quem entrou agora, coloca aí, clica aí no gostei, no like, para ajudar o artista, clica, clica, compartilha com os amigos, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, e isso ajuda bastante, a gente que trabalha, fazendo vídeo, no YouTube, porque eu nem levo isso como trabalho, eu levo isso como diversão, meu trabalho, é uma das melhores coisas, que eu já fiz na minha vida, porque para mim, não é trabalho, é diversão, tanto é que a gente dá boas risadas, aqui nas aulas, isso me faz um bem, faz o bem, a muita gente, que vem fazer aula, então gente, vamos fazer, colocar o verde pistache, lembrando que essa, essa folha, vou pegar o lápis aqui, para marcar um pouquinho, eu vou colocar aqui, essa linha enviesada, na diagonal, como a gente fez aqui, e também, a gente tem, essa linha aqui, aqui eu não tinha colocado, mas eu coloquei agora, e venho com o verde pistache, como base, tenho que colocar o verde pistache, nessa subfolha, onde saem as folhas, então, as helicônias, as aves do paraíso, que também é chamada de estrelícia, o pessoal chama ela de estrelícia também, que na verdade é o nome verdadeiro dela, e a ave do paraíso, é dado por causa, de uma rainha, na África do Sul, se eu não me engano, porque como essa ave do paraíso, foi descoberta lá, na África do Sul, então deram o nome, outros nomes também, e também, homenageando a rainha, não a ave do paraíso, homenageando a rainha, mas tem um nome, que agora esqueci o nome, que deram, deram o nome dela, e eu não lembro o nome da rainha agora, mas assim, muito, muita história, em cima dessa ave do paraíso, eu decoro mais coisas, quando são coisas ligadas à saúde, essas coisas assim, aí eu termino decorando mais, sobre o cultivo dela, é sobre risoma, o pessoal compra, ou sementes, pela internet, ou você, Nubia Massena, Massena agora, boa noite, seja muito bem-vinda, aqui a aula, nós estamos falando, da ave do paraíso, e a pintura hoje, é essa linda helicônia, que é da família da helicônia, mas o nome dela também, o verdadeiro nome é Estrelícia, e também leva o nome de ave do paraíso, e aí você pode fazer muda dela, com sementes, ou fazer, ou comprar sementes, ou fazer muda com os risomas, o risoma, é aquele, quem já viu, quem compra gengibre, e também, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, o pessoal sabe, que aqueles risomas, é da flores lindas, a flor do gengibre é linda, a flor da cúrcuma é linda, gente, eu estou colocando o vento estático, depois colocar o púrpura, tá, é para não dar uma variação muito grande, não ficar muito forte o púrpura, e aí, o risoma lembra muito o gengibre, e lembra muito também, a cúrcuma, a cúrcuma, você corta, cava, né, o buraco, e retira, o risoma, já com o caulo, e já com a folha, e tudo, para poder fazer muda, porque ele vai crescendo, e vai saindo, para os lados, assim, esses caulos, e folhas, e aí, forma aquele arbusto bonito, cheio de folhas, grandes, vistosas, e com essas flores no meio, então, fica muito legal, para você decorar sua casa, no final de ano, quando chega uma visita, né, para quem corta as plantas, para decorar, tá, porque tem gente que é contra, né, tem gente que não arranca uma flor, prefere, é, admirar, enquanto ela está no jardim mesmo, quando ela morre, acabou, isso aí, é aquele ciclo, que a gente sempre vê, é, todo, toda semana, ou todo mês, depende, o verde pinheiro, eu vou colocar agora, vou separar, não vou separar essas duas, porque aqui vai ter bastante púrpura, vou separar aqui embaixo, vou colocar uma sombra, como se o tapete estivesse fazendo sombra, aqui a costura, no próprio caule, vou subir um pouco, com o verde pinheiro, vou começar a colocar um pouco do pinheiro aqui do lado, para fazer aquele efeito que eu fiz com o violeta lá do outro lado, e venho puxando as manchinhas aqui, maiores e menores, venho com um pouquinho do verde pântano, venho com um pouquinho do verde pântano, mais do lado a mais, do lado de cá, que esse caule está na frente, então ele está um pouco mais claro, venho com o amarelo limão, já, para terminar de fazer essa parte, para a gente subir, fazer a parte do, do púrpura, então eu venho com o limão, amarelo limão, ainda estou usando o pincel do número 6, vou puxar esse amarelo limão, para a parte mais clara, não em cima do pinheiro, senão vai apagar, e aí eu venho com o púrpura, que eu não sei onde está, achei, venho começando a colocar, vou usar o pincel maior, número, número, cadê, número 10, venho com o púrpura, tem o corte, que vai ser aqui, vou descer mais esse corte, para ficar mais perto, daquelas manchinhas, e aí você vai usar, esse púrpura, quase até ali o final, deixa ele mais forte, essa parte da helicônia, da ávida do paraíso, ela, é bem avermelhada, fica, dá um efeito muito bonito, na pintura, que é um pouco diferente, e aí vamos fazer a mesma coisa, que eu vou separar, como sou só a sombra, e venho colocando também, na parte de baixo, esse púrpura, suaveza, está vendo como fica bonito, o efeito, vou usar agora, o amarelo limão, vou usar o pincel de número 4, o amarelo limão, para a gente dar uma luminosidade, na ponta dessa semifolha, subfolha, onde pegam as flores, quanto nós temos de tempo, senhor diretor, olha que legal, e aí eu venho com esse amarelo, suavizo, vou pôr um pouco de amarelo aqui, para separar um pouco mais, essa parte que vai estar, né, então dá para fazer, vou colocar um pouco mais, de púrpura aqui na ponta, tentando apagar, eu dessa vez, deixei um pouco mais escuro, o carbono, porque como o tapete, era muito escuro, laranja, eu tive que deixar ele, um pouco mais forte, depois eu vou ter que dar, uns retoques, não posso tirar foto hoje, por causa dos retoques, que eu tenho que fazer, para apagar esses contor, tem um monte de tinta aberta, hoje aqui, vocês não tem ideia, se eu tomar uma aguinha, para a gente terminar, esse restante aqui, e aí gente, vocês estão gostando, eu fico curioso, de saber porque, e nem sei o que, que vocês estão conversando aí, às vezes o pessoal conversa, às vezes não, às vezes, é porque como, tem uma pessoa, que disse assim, você sempre pergunta, se a gente está presente, a gente está presente, é porque, e a gente não tem muitas dúvidas, como você sempre fala, as coisas, eu sempre vejo que é só muito calado, mas quando o pintor, fala muito, explica tudo, a gente não tem o que perguntar mais, mas também eu fico, eu fico, eu não quero ficar calado, só que eu não quero, eu acho que eu não consigo, ficar calado, não consigo ficar calado, eu tenho que ficar, falar, falar, na aula, aqui com as minhas alunas, é por isso que elas, às vezes, tu fala muito, então, eu estou colocando, o amarelo ou ouro, aí o pessoal, desde, que eu não, não precisa, não, 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 não perguntam, por que, não precisa, porque eu sempre falo tudo, a outra coisa, nós temos, nossa amiga Fran, nossa amiga Fran, que faz live, também, nós temos, também, nosso amigo, Anselmo, meu, que era o domingo, que eu já falei, temos Fran Almeida, Fran Almeida, ela, faz live, pelo YouTube, pelo Facebook, mas, ultimamente, ela está preferendo, fazer no Facebook, porque o YouTube, ela está com alguns, probleminhas, com, para fazer lá, porque às vezes, cai, e aí, ela está fazendo, no, mais no Facebook, tá, ela vende, tá, esse clareador, já preparado, então, quem, se vocês quiserem, podem, encomendar, também, já o pote grande, ela vende, já preparadinho, para quem não consegue, achar aí, na sua cidade, Fran Almeida, ela tem, ela, as lives dela, na segunda-feira, às 8 horas, no Facebook, ou no YouTube, aí, você tem que acompanhar, lá no, no Facebook dela, para saber, se ela vai fazer, não fez, ou no YouTube, tem também, na quinta-feira, às 8 horas, mesmo sistema, Facebook, ou YouTube, certo, e temos, o nosso amigo, Alex Alves, que ele, sempre está, fazendo live, nos sábados, às 14 horas, no sábado, tá, amanhã, não vou poder assistir, que eu estava, me preparando, para assistir amanhã, e não vai dar, porque amanhã, é aniversário, de um amigo nosso, e aí, eu vou estar, um pouquinho ocupado, e, ele dá, muitas dicas, e passo a passo, trabalhos com MDF, trabalhos com vidro, trabalho com madeira, trabalho com, vários tipos de artesanato, com tudo, então, assim, MDF, papel, vidro, porcelana, então, é com Alex Alves, mesmo, ver o nome do site dele, é Art Life, Alex Alves, Atelier, Arte, Calma, Alex Alves, Atelier, Arte, Life, Life de vida em inglês, tá, e aí, ele, sempre tem convidados, sempre tem pessoas, mostrando os trabalhos, montando alguma coisa, trabalhando com algum tipo, de pintura, de decoração, é bem legal, é bem legal mesmo, eu acompanho, nas lives dele, não, acompanho os vídeos dele, depois das lives, que eu assisto, quando eu consigo ter, o meu tempinho, tem muita gente, que eu não assisto na hora, mas depois eu vou lá, e assisto, assisto a live, pronto, agora eu venho com branco, e coloco na ponta, e venho, puxando, não ponham muito branco, diretor, diretor, o diretor, deu uma roncada agora, o diretor está muito cansado, ele chega do trabalho, e normalmente ele toma banho, e vem me ajudar logo, então se vocês escutaram aí, me desculpem, tá? Pronto, coloquei o branco, esses retopes depois, eu venho com, uma cor mais, mais forte, é, pra fechar, esse local do carbono, tá? Que ficou marcado, e aí eu venho, com o azul cerúleo, pra fazer, essa última parte azul, lembrando que aqui é reto, tem uma bolinha aqui de entrada, tem que deixar, essa parte, e, faz aqui a pontinha, e coloca também, um pouquinho do violeta, porque esse azul, não é um azul puro, ele tem um pouco de violeta, depois eu vou até, reforçar com violeta lá também, na ponta de baixo, na parte de baixo, a parte inferior, desse, vamos dizer que seria o pistilo, dessa flor, é um pistilo a parte, e um pouquinho do branco, vou tirar, colocar um pouquinho aqui no meio, não vou colocar na parte, não vou colocar na ponta, no contorno, no meio, é um pouquinho, e para finalizarmos, vamos vir com o verde, o clareador, essa parte também, é avermelhada, então, nós vamos terminar com, essa, esse caule, e, se vocês souberem, gente, do, da forma de fazer, é, sorteio, pelo YouTube, né, coloque aí, e também, não deixem de deixar o like, não deixem de deixar o like, não deixem de, de, de colocar um like aí, para ajudar a gente, no canal, e, venham com o verde, agora, pistache, pintando toda esta parte, sempre gosto de fazer, uma, uma sobreposição de cores, a pessoa vai dizer assim, bota logo, púrpura, é só olhar, eu não gosto de trabalhar dessa forma, como eu ajudo minhas alunas, sempre tentando fazer uma forma mais fácil para elas, então, se eu me acostumar a fazer assim, aí, na hora da aula, eles vão dizer assim, ah, mas na live, você não pintou assim, né, meninas? E aí, eu prefiro manter, mesmo sistema, de sobreposições de cores, certo? Para poder ficar mais fácil, para muita gente, que também está aprendendo, tem muita gente que está aprendendo, que, disseram para mim, que o meu método, é muito interessante, porque fica mais fácil, para elas pintarem, então, até agora, está dando certo, nada contra quem faz, porque cada um tem o seu estilo, sua maneira de pintar, e dá tudo certo, sempre, né, Wagner, Otero, tem o jeito dele pintar, o Céu Munil, tem o jeito dele, Val Prazeres, Zé Arantes, Frão Almeida, Frão Almeida, Shirley Sberg, todo mundo tem o seu jeito de pintar, né, às vezes, você fica agoniado, querendo dizer assim, olha, faz assim, faz assado, mas, não vai adiantar, porque, é o jeito da pessoa fazer, e que, no final das contas, dá tudo certo, no fim da live, você vê o trabalho maravilhoso, e não foi do jeito que você pintou, então, assim, a gente, é, eu mesmo, eu vejo muita gente, né, só olha, faz assim, faz assado, né, eu acho legal também, receber dicas, mas, quando o artista está, né, tão empolgado naquilo, e ele já está tão acostumado, é difícil mudar, então, a não ser que, é, é, claro que a gente muda, da nossa forma, aqui eu vou fazer um corte, né, aquela linha que eu falei pra vocês, né, e venho, pintando na parte de baixo, subo um pouco com esse púrpura, deixo ele bem forte aqui, e suaviso na parte do verde pistache, vou lavar meu pincel, vou enxugá-lo, esse não vou fazer essas manchinhas, porque ali o local é menor, seria mais abaixo, então, eu venho colocando o amarelo-limão, e, suaviso, coloco só um pouquinho do amarelo-limão aqui, e puxo pra área mais, mais verde, né, mais verde, e vou acentuar, começar a acentuar algumas partes que já estão mais secas, com o amarelo-limão, que nós terminamos já, bem dizer, o nosso trabalho, é só alguns retoques, que fica mais interessante, posso colocar um pouco de amarelo-limão aqui, do lado, puxa pra parte mais, o tapete, a gente, de vez em quando, tem que fazer, é necessário, o amarelo-ouro também, poderia terminar agora, 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 mas eu prefiro, mostrar a vocês, já bem, né, bem trabalhado, bem, bem bonitinho, bem bonitinho, diretor, qual, qual, o nosso tempo aí? nove, três, dez, terminei a tempo, olha, o outro foi bem demorado, né, e aí você vem com o amarelo, vem colocando no local da, da, do carbono, não faz muita força, tenta passar suavemente, pra não arrancar a tinta, do local, do local, então, são esses acabamentos, que nós temos que dar, e se não apagar agora, esse carbono, claro, que depois, você, quando tiver mais seco ainda, você pode fazer, você pode fazer, mais esse acabamento, com a segunda de mão, quando a gente está fazendo, pintura em tecido, pra vender, a gente usa caneta mágica, a gente usa, um carbono mais, mais clarinho, mas quando é pra live, a gente tem que acentuar, esse contorno, pra poder todo mundo ver, o local, onde a gente está pintando, porque senão o pessoal fica perdido, pronto, eu dei uma boa, né, pra, pra gente mostrar, ele finalizado, eu acho que já dá pra, dar um certo de espaço, aqui no contorno, e aí eu vou, assinar, e aí, o que é que vocês acharam, vou assinar, é um trabalho, mais escuro, vou virar aqui, um pouquinho, tá, deixa eu ver, se eu consigo, ir pro lado de lá, pra poder assinar, com, o verde pinheiro, deixa eu ver, se eu consigo, e aí, eu venho aqui, Milton, Milton, Rol, muita gente, chama de Rol, que o pessoal, é, acha que o acento, o agudo, tem um som de Rol, mas é um som de Rol, tá, Rol, Milton, Rol, e aí, terminei, esse trabalho, vou tentar, coloca aí na água, por favor, vou tentar mostrar, vocês, o, o, cadê, essa, tá, vou tentar, mostrar a vocês, o diretor, vai tirar o celular, do local, pra mostrar, já finalizado, segura o celular, pronto, olha, gente, tá aí, o trabalho, já pintado, trabalho pronto, e eu espero que vocês tenham gostado, veja aí os comentários, pra ver se tem alguns comentários, eu agradeço a todos, aqui, ainda vou fazer alguns retoques, no, no contorno, tá, gente, e aí, deixa eu ver aqui, eu vou pegar o celular do, do diretor, fica melhor, gente, vamos lá, Adriana Cordeiro, parabéns, eita, deixa eu ver, Gessiane Garcia, lindo, ah, Adriana, é, Wagner Téio, tava falando, homem, é, estou preparando novidades, pra, pra semana que vem, vocês vão gostar, com certeza, Wagner, a gente vai gostar muito, é, como sempre, né, você é uma pessoa, incrível, suas pinturas são incríveis, e a gente sempre gosta, de conversar, na sua live, e falar sobre, as pinturas, e tudo mais, então, agradeço bastante, vamos lá, Adriana Cordeiro, obrigado por me informar, Fúbia, passei, de trouxa, vou mencionar, então, agradecer, a gentileza, as meninas aqui, conversando, e aí, vamos lá, Maria de Fátima, show, show de pintura, linda flor, Gessiane Garcia, lindo, obrigado, gente, Lu Beluti, show, Milton, muito obrigado, Edilza, show de bola, parabéns, Edilza, parabéns, Adriana Cordeiro, parabéns, muito obrigado, Edinalva Vieira, lindo, top, brigadão, Ana Regina, lindíssimo, obrigado, miga, Wagner Telo, ficou show, brigadão, Graça Portela, parabéns, Milton, é, é, bastante lindo, obrigado, miga, esse é de, é, Marineide, esse trabalho, para Marineide, né, o conjunto banheiro, é, Joalice, muito obrigado, Joalice, Edilza, obrigado, Ana Regina, Maria de Fátima, é, Ita Sigom, Lita Sigomes, Lita, Ana Regina, é, você arrumou, parabéns, é verdade, eu dei um, deu um bem, um belo disfarce aqui, obrigado, Fúvia, Edilza, gente, Aldenice, brigadão, brigadão mesmo, gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, vou jantar agora, eu não comi nem a bananinha que estava ali, que eu falei demais hoje, e aí agradeço a todo mundo, e, muito obrigado, compartilhe, dá um joinha, que muita gente não deu joinha, teve muita gente na live, não deu joinha, obrigado, fique com Deus.